Bom, para quem não me conhece, meu nome é Romeu Rocha Neto, já estou há alguns anos fazendo parte da facilitação do grupo de contato e ao longo dessa jornada de muitos anos de estrada a gente vai interpretando e entendendo a importância que tem os mantras dentro dos protocolos de contato com os guias. Inicialmente, vocês viram que a gente utilizou, por exemplo, o mantra ON dentro da cúpula de proteção com o principal fator de elevação da nossa vibração. Então, algumas chaves sonoras têm determinados tipos de propriedade dentro da atuação dos grupos de contato. Por exemplo, o mantra ON tem essa possibilidade da conexão com a essência, conexão com o divino, com a luz em essência. Então, é o mantra da criação universal. Então, o mantra ON tem aquela possibilidade de elevar a nossa frequência, a nossa vibração. E dentro desse propósito, cada vez que a gente vai fazer esse tipo de mantra é importante que a gente também se conecte com a essência daquilo que ele representa. Então, nada mais esse mantra aqui, o símbolo do ON é esse aqui, no caso. E, enfim, ele tem muitos mantras, induz, muitas coisas que trabalham de forma profunda. Mas dentro do rama, a gente utiliza principalmente ele por ser o mais conhecido e ele ser aquele que as pessoas já pelo menos ouviram alguma vez, não é algo tão estranho. Então, os mantras são chaves sonoras. E essas chaves sonoras têm propriedade de elevar a nossa vibração. Bom, dentro dos grupos de contato, a gente utiliza também o mantra rama. O mantra rama é aquela conexão entre a energia masculina e feminina, entre a energia cósmica e a energia planetária. Então, é aquele mantra que a gente utiliza tanto para a conexão com a nossa egrégora, dos grupos rama, em relação aos guias, mas também ele tem aquela propriedade de ser a conexão entre dois polos também. Então, assim como a gente se aproxima de forma profunda em relação aos guias, também esse mantra se torna uma conexão entre energias opostas. Então, é como se a gente equilibrasse a polaridade nesse sentido. Então, o mantra rama, ele tem, por exemplo, essa característica. Eu sei que às vezes é muito confuso a entolação correta e tal. Isso, com o tempo, a gente vai pegando, sabe? O mais importante é a gente saber com o que é aquilo que a gente se conecta. Por exemplo, o mantra Ekimanaú, que é um mantra em írdim, quem trouxe para a gente foi o Ricardo Gonzalez, a partir dos estudos, das pesquisas que ele faz. E esse mantra tem uma propriedade de ser um elemento a mais de proteção. O Ekimanaú, segundo o próprio Ricardo Gonzalez, tem a possibilidade de, além da cúpula de proteção, criar uma espécie de anéis de proteção na cor azul. A cor azul tem a seguinte propriedade. Ela tem a possibilidade de uma proteção extra em relação ao campo mental. O campo mental vem a ser aqui, aquelas interferências de pensamentos que não são nossos, daquilo que a gente absorve, acolhe pela nossa vibração a partir do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, dependendo de como estiver a nossa vibração, por ressonância, atrai esse tipo de pensamento que se encontra ali. Então, é como se esse mantra Ekimanaú, além de ser uma camada extra de proteção dentro daquilo que a gente necessita, ele também tem essa característica de um selo a mais dentro do plano mental. Gente, vamos fazer também isso aqui sendo algo dinâmico, por mais que eu estou explicando um a um, se vocês tiverem dúvidas em relação a eles, ou alguma coisa assim que vocês queiram comentar, algo que vocês fazem, algo dentro da prática de vocês, fiquem livres. Aqui eu vou falando, mas é importante que essa interação exista também. Bom, Ekimanaú, né? Outro mantra que é muito utilizado dentro das práticas de contato é o mantra Adonai. Adonai, segundo informações dos guias, ao longo desses anos de contato, eles também orientavam que é um mantra que pode ser utilizado fazendo uma combinação, por exemplo, com o nome cósmico, como um acerto, como um fator quando a gente se encontra, sempre que está sendo influenciado por outras egrés, como se a gente estivesse entendendo uma necessidade de um pedido a mais de proteção, principalmente ao guias, a fraternidade branca, a gente utiliza a combinação, tanto do Adonai quanto do nosso nome cósmico. Falando do nome cósmico, né, gente? Isso aí, às vezes, é um grande tabu dentro dos grupos de contato. O nome cósmico nada mais é do que um mantra pessoal. Um mantra que é uma chave de acesso ao nosso registro akáshico, às camadas mais profundas do nosso próprio ser, enfim, é uma fonte de conexão entre a nossa matriz mental de terceira dimensão e todas essas nossas camadas, todos os nossos demais corpos sutis. Então, o nome cósmico, ele vem a ser um fator de possibilidade de um aprofundamento dentro da nossa própria, das nossas experiências de vidas passadas, memória antes de vir para a Terra, enfim. Ô, Romeu, deixa eu te interromper um pouquinho para que você abriu o espaço. Por favor. Claro. Deixa eu te falar. Essa questão do nome cósmico, ela também está linkada aos nossos outros eus, por exemplo, um eu maior, o superior, aquela coisa toda? Exatamente. Ou cada um tem o seu. Não, cada um tem o seu nome cósmico, né? Eu digo nessa escala de eus, vamos dizer assim. Isso. Aqui a nossa matriz mental, nosso ego de terceira dimensão tem nome cósmico, né? E ele cria uma possibilidade de um acesso a nossos outros eus numa camada mais profunda, inclusive emônia, e assim vai. Uma conexão de cada um dos corpos que temos em cada uma das dimensões. Inclusive em relação ao registro acástico. O registro acástico é a série onde se encontram todas as nossas experiências de vidas passadas, inclusive a memória relacionada à nossa missão de alma. Tudo aí a gente encontra no registro acástico. Aquilo que a ciência chama de cinturão de Van Halen, né? Aquela aura, aquela aura azulada ao redor do planeta. Então, o nome cósmico, ele é um dos tipos de iniciação dentro dos grupos de contato. Que é o passar do tempo dentro do aprendizado, dentro dessa conexão interior cada vez mais profunda. É muito comum que a gente ache, né? Esse é o nosso mantra pessoal. Essa chave de acesso ainda mais profunda sobre os nossos outros eus, digamos assim, né? O meu... Por favor. Aproveitando o nome cósmico, em muitas saídas, alguns membros recebem o nome cósmico, né? Que a gente percebeu nas últimas saídas, né? Que eu fiz com a Vera no ano passado, eu fiz acho que quase umas dez saídas. E vinha muitos membros chegando, olha, eu escutei um nome, ou vinha cantado, ou vinha um nome na tela mental, e aí a gente fazia a confirmação. O que eu percebi, a maior dificuldade, é de saber a entonação do mantra. Eu mesma, quando recebi meu nome cósmico, até hoje eu tenho uma certa dificuldade, mas eu consigo. E a Helena confirmou com chispa, numa saída. Mas eu mesmo fico pensando, será que eu estou entoando a entonação desse nome cósmico? Eu sei que a gente sente no cardíaco, mas tem essa diferença? Porque assim, quando a gente entoa o nome cósmico, por si só, ele vai criar uma reverberação dentro do nosso campo eletromagnético, dentro do nosso campo vibracional, então dá essa sensação da expansão. mas se a gente aperfeiçoa a entonação dele, dá uma, digamos mais, uma musicalidade a mais nele, porque afinal, música, gente, são tons. Então, a partir do momento que a gente encontra o tom das sílabas, o nome cósmico, e a hora que a gente tentou ele de forma profunda ali, isso, nossa, você tem certeza que é daquele tom, porque isso te cria uma tamanha vibração em relação ao corpo físico, em relação aos corpos de físico, que é muito profundo, sabe? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, meu nome cósmico é Calbet, T no final, C-A-U-B-E-T. No começo, naquele estilo bem paranaense de C, que a gente pronunciou o E, em vez do I nas coisas, eu entoava, e ele tinha até um certo alcance, mas nada muito profundo. Daí, tentando entoar ele de um jeito mais harmônico, onde ele ficasse mais harmônico, assim, isso deu uma sensação de expansão muito maior. Então, é bem importante que a gente, por mais que já o conheça, passe a buscar e encontrar também a entoação correta dele. Enfim, existem vários mantras que a gente utiliza dentro do processo de contato. Posso fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Você tocou num ponto que nós, inclusive, chegamos a conversar no V13, né? Sobre essa entonação. A gente sabe, pelo menos a gente lê, que, por exemplo, em termos de ré, que eu vou falar de sons, de entonação científica, só para a gente poder, só para eu poder fazer uma ligação entre o que você está falando. Claro. A gente sabe, mais ou menos, que 432 hertz, eles dizem que é o som harmônico do universo. Certo. Porque, a partir disso, a gente pode, então, concluir outros sons, outras notas, que têm uma ligação, seja com o nosso cérebro, seja com o nosso coração, né? E com todos os chakras, né? Então, eu não sei quem fala de coração, mas parece-me que a vibração do nosso, a magnética, magnética, que tem a ver com o nosso coração, acho que está entre 62 e 68 hertz. mas a minha pergunta é isso, essas vibrações, esses sons, porque o írdim é um som cósmico, não é isso? Sim. É mais do que uma língua, é um som cósmico, não é isso? Você entende bem? O írdim é a língua falada nos retiros da fraternidade branca, né? Então, é uma chave que nos conecta desde a Atlântica, desde trás. Chama de uma língua primordial, alguma coisa assim, não é isso? Sim. Então, a minha pergunta agora... Desculpa, fala. Por favor, por favor, não, siga. A minha pergunta é, a gente está falando de som, a gente está falando de vibração, a gente está falando de correspondências de vários, dos nossos vários corpos, e a minha pergunta é, isso tudo tem uma relação com essas vibrações que a gente estuda no campo da música em termos de vibração mesmo, né? Em hertz, que a gente possa medir em hertz, é isso? Tem uma correspondência, não? Isso, isso que você se refere, a gente encontra até nos próprios sons binaurais, eu utilizo alguns também para alguns atendimentos. 432 hertz, o mesmo som da harmonia do universo, e também tem a conexão com a energia da natureza. Então, assim, é um som que naturalmente nos é familiar, digamos, é saudável para a nossa mente, digamos assim, né? E todas essas frequências, né? Esses hertz, ou todas essas frequências de vibração, esses, os mantras em si, eles têm a possibilidade de fazer com que se eleve o nosso campo, né? Ou a gente tenha, entre em contato com a reverberação dessas notas, que criam, digamos assim, uma frequência harmônica e isso influencia o nosso campo eletromagnético. Então, por isso que dentro do processo dos grupos quando a gente vai fazer uma saída a campo, existe toda uma sequência de sons, de mantras, até para a gente abrir autocontrole. Então, ou seja, né? Dentro daquela, daquela escala harmônica que a gente entra a partir da intuação correta de alguns mantras, assim, e isso cria um campo, né? De energia muito, 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 muito forte. Então, é nesse sentido a importância dos mantras, sabe? Porque eles têm propriedades que nos fazem uma conexão superior. Por exemplo, não sei se vocês sabem, ou já chegaram nessa parte do Guia de Práticas, existe o livro das Vestiduras Brancas. O livro das Vestiduras Brancas é o que contém a real história da Terra, que tanto os intraterrenos quanto os extraterrestres, quando a humanidade estiver pronta, vai entregar esses livros. e esses livros, eles não são escritos, eles têm chaves vibratórias através de mantras, né? Então, ele é um livro que nos conecta a todas as dimensões, a todas as capacidades, tudo aquilo, ele é um ativador de consciência. E o mantra que está escrito, né? Na capa do livro das Vestiduras Brancas, é um mantra chamado Sumar Saesca, né? O mantra Sumar Saesca, ele é um mantra que tem a possibilidade de conexão com a nossa energia crística, ou seja, a gente tem a capacidade de se conectar com o nosso estado de consciência de sétima dimensão. Então, quando a gente vai nas expedições, a gente vai ter a necessidade de fazer um trabalho muito profundo a nível de vibração e que a gente precise se conectar com, digamos assim, com outro nível de consciência, a gente faz a entuação desse mantra. O Sumar Saesca, ele tem um potencial de elevar a vibração, não só das pessoas que estão entuando, mas de todo o ambiente ao redor, que é uma coisa impressionante. Então, esses mantras desenhidem esses mantras relacionados a essa conexão, por exemplo, quando a gente vai chegar próximo do acesso de retiros da fraternidade branca, onde necessite de uma conexão com outra dimensão, digamos assim, a gente usa o Zinuru. Quem acompanha o Ricardo Gonzalez também vê que ele faz uma prática bastante desse mantra, o Zinuru, que tem a possibilidade de uma conexão superior, em relação a outras dimensões. Porque, para quem não sabe, os guias extraterrestres, eles se encontram, são seres de quarta dimensão. Então, as bases que eles têm no planeta Terra também são locais de conexão entre a terceira e a quarta dimensão. Então, quando a gente vai para próximo desses locais, existem mantras específicos que a gente utiliza para que a gente possa entrar nesse nível de conexão. deixa eu ver se eu estou esquecendo algum mantra em especial. Desses mais conhecidos, desses de prática dentro dos grupos, os que me vêm à mente agora são esses mais conhecidos. Mas se vocês tiverem algum em especial e queiram compartilhar, bom, existem também os mantras que são os discos solares. Não sei se vocês já chegaram também nessa parte de prática, mas os discos solares são os 13 discos que vão fazer a Terra chegar fisicamente até a quarta dimensão, quando no momento em que eles estiverem todos alinhados, ativados e tal. E cada um desses discos solares também tem um mantra próprio. Então, é muito interessante que, citando mais uma vez aqui o Ricardo Gonzalez, se vocês tiverem curiosidade, tem eu mando para vocês depois através da Fabi, eles têm esses mantras e cada um dos discos solares. Enfim, gente, se vocês tiverem dúvidas específicas, por favor, estou à disposição. O meu, vou aproveitar o gancho aí. Quando você falou do Adonai, eu achei interessante para a proteção, eu me considero facilitadora mirim das saídas e um dos meus trabalhos era a sustentação de cúpula, como muitos, talvez, façam isso. E, às vezes, quando a gente abria o ponto de autocontrole, vinha para eu, além de fazer os mantras que a gente fazia na abertura, vinha o Adonai. Só que eu não cumpria aquilo porque eu falava, não, como se tivesse que fazer exatamente aqueles que estavam ali. Aí, agora, eu consigo entender que os guias, de certa forma, pediam para reforçar usando o Adonai. Então, achei interessante porque não é um mantra que a gente, pelo menos, nas saídas de iniciantes, a gente costuma utilizar. E veio umas três vezes, no mínimo. Acho que eles até insistiam para passar daí e não caiu a ficha. Então, achei bem interessante o que você falou aqui. E a gente sabe que tem todo esse campo de proteção e sustentação. Achei interessante isso. O que dava para a gente fazer, se vocês tiverem interesse, é também demonstrar como é a intuação de cada um. E que também a gente possa fazer depois uma demonstração, todos juntos, e perceber aquilo que a gente sente ao intuar determinado mantra. Porque eu acho que nada melhor do que a teoria e a prática. E a prática, ela vai nos mostrar determinadas propriedades. Ninguém precisa ter a pretensão de intuar já corretamente desde o começo. é só uma questão de entender mais ou menos o tom de cada mantra. Eu acho que isso é uma coisa bem tranquila. Na medida que vocês vão avançando o trabalho, isso vai ficar cada vez mais natural. Com meu. Dá licença. Por favor. Meu nome é Francisco. Tudo bem? Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Sou do Virtual 13. Legal. Conheço bem o nome Adonai. Lógico, o nome cósmico já está bem entendido. Mas o mantra Ekimanaú é totalmente novo para mim. Eu não conhecia esse mantra. Então, eu queria saber se tem como nós sabermos o que significa o mantra Ekimanaú. Eu não vou saber fazer a tradução dele em Irgin, tá? Mas ele é um mantra de proteção. Ele é utilizado para proteção de ambientes, para proteção do plano mental. Eu não saberia se definir a semântica dele ou o que significa o pé da letra, né? Mas ele é utilizado para isso dentro dos trabalhos dos grupos de contatos para proteção. Ok. Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta também. Posso fazer? Por favor. Meu nome é Rossana, estou em 13. Legal. Eu tenho aqui um mantra, né? Você falou do Uru, Uru, Zin Uru, né? Zin Uru. É, mas tem aqui um outro que eu gosto muito que é, eu não sei se o nome dele é Uru Tocor ou é Uru Tocor chamado, né? Então, eu queria saber se esse mantra, ele só pode ser feito lá no Uru Tocor? Ou se ele pode ser feito em qualquer lugar? Eu acho que você pode fazer ele em qualquer lugar porque em determinado momento, né, ele é um mantra que vai se conectar com essa região tão especial, né? Tão energética. Então, por exemplo, isso funciona também, eu vou dar um exemplo, aqui na Serra do Roncador o mantra desse disco solar é Onsara. Então, se a gente quer se conectar com a Serra do Roncador, Onsara é o mantra, né? Não precisa que a gente esteja lá, a gente pode, né, justamente também buscar dos próprios benefícios energéticos que tem essa região. Ai, que legal. Obrigada. Obrigada. Não tenho, não conheço, né, todos os... Como se escreve o primeiro mantra que você disse? Sequimanaú. Tá, deixa eu escrever aqui pra vocês no bate-papo. Só um minutinho. Romeu, vou aproveitar e vou falar um negócio aqui. Eu vi que vocês falaram aí de entonação, né? Mas acertar a nota, né? Mas não importa a voz. Isso, exatamente. Porque me veio o meu nome Cosmo numa projeção. Sim, perfeito. Mas parecia uma voz angelical, sei lá, uma mulher de 20 anos cantando lírico, entendeu? Eu juro, na minha projeção eu falei, pessoal, vamos recalcular esse negócio, porque senão eu não vou conseguir nunca. Sim, sim. É porque demonstrou um padrão, né? Que aos poucos você vai chegando próximo disso, não é a necessidade de... Claro, né, se a gente entrar numa aula de canto e começar... Mas nunca, nunca, eu falei, não vai chegar. A atingir notas, mas eu nunca vi ninguém precisar assim pro nome Cosmo ou determinado mantra criar uma técnica que eu vou ficar tão profunda, mas eu também já tive esse tipo de experiência, né, do nome Cosmo vindo de um jeito, né, perfeito, a gente vai tentar e vai, 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 mas é assim mesmo. Numa das saídas eu pedi, né, eu pedi pra ter o nome Cosmo, aí depois que eu não voltei pra casa no dia seguinte até comentei com a Fabi, aí veio nessa projeção e eu ainda falei, eu preciso que venha escrito, entoado, pra não ter dúvida, entendeu? E veio. Legal. É uma coisa isso aqui, eu falei, ó, pessoal, nessa voz estridente, meio angelical, meio feminina, não vai rolar. Então... Faz do teu jeito, faz como é a tua voz. É, eu nas minhas conversas com o pessoal lá, entendeu? Sim, sim. Mas é isso aí, por favor, o uso do nome Cosmo, não sei se você já acabou falando, mas quando eu vou fazer alguma meditação, eu posso também entoar esse mantra, porque às vezes a gente fica bitolada ali na saída, né, que eu vou usar só na saída, e as pessoas, eu vejo que vários membros recebem, e eu falo, treina, grava, a Vera também fala, grava, né, manda pra gente, ou espera a próxima saída, mas a gente pode usar, obviamente, em meditações, em práticas, pra se interiorizar, pra fazer o resgate interno, né, acho que é legal você falar isso, e dos pijamantras também, já engatando uma outra aí. Tá, eu entro praticamente todos os dias, se não todos os dias, o nome Cosmo é algo que, se eu vou buscar me conectar, é através dele, utilizo, sei lá, uma combinação de mantras que vem através da minha intenção, às vezes faço também uma sequência numérica, às vezes sete, às vezes três, às vezes nove, aí depende, né, também, aquilo que minha intenção tá, tá, tá trabalhando, nesse sentido. Bom, os pijamantras, né, são, são mantras de ativação, né, ou de, de potencialização da energia dos próprios chakras, né, então, eles podem ser, podem ser atuados, entuados ali no momento, por exemplo, de uma meditação da linha minha de chakras, por exemplo, então, eles, eles têm essa propriedade, nesse sentido. Deixa eu ver o que eu, o que me vem mais sobre o assunto, gente, vamos fazer, vamos fazer uma pequena prática, assim, então, só para, para, para a gente tentuar, né, juntos, eu vou fazer uma, né, até para, até porque eu sei que quando a gente vai entoar a mantra, essas coisas aqui, eu vou até fechar a câmera aqui, quem quiser também, para, para fazer essa prática, porque a gente pode, paramos a gravação, Romeu, o que você acha? Bom, aí, mas fica, acho que não precisa nem parar. Pode deixar? Beleza, ok. Assim, só para, a gente faz assim, é, eu faço, a entuação, uma vez, e a gente faz, todos juntos aí, por mais duas vezes, pode ser? Perfeito. A gente começa pelo Ekimanaú, tá? O Ekimanaú, ele tem essa característica, né, o U, no final, ele fica bem alongado, né, então, só para, para fazer uma vez, para vocês, o Ekimanaú, daí depois, a gente faz duas vezes juntos. Então, inspirando, Ekimanaú, Todos juntos, inspirando. Ekimanaú, 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 Perfeito. Agora, a gente vai fazer a entuação do Mantra Rama. O Mantra Rama, ele tem essa característica de puxar o R bastante, né, então, a gente não faz, a gente faz um, digamos assim, como o Galvão Bueno faz no Ronaldinho, a gente usa esse tipo de R, né, para o Mantra Rama. Eu vou fazer uma vez, depois a gente faz duas vezes juntos. Então, inspirando, todos juntos, inspiramos. todos bem? Bom, o mantra um, né? Acredito é o mais conhecido de todos, mas ele sentou da seguinte forma. Então, inspirando. Todos juntos? Tchau. 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 Perfeito Agora a gente vai para o mantra Adonai Mantra Adonai sentou da seguinte forma Inspirando Adonai Todos juntos, inspiramos Adonai Adonai Perfeito O próximo mantra é o Zin Uru O Zin Uru sentou da seguinte forma Zin Uru Todos juntos, inspiramos Zin Uru O Zin Uru O Zin Uru O Zin Uru Legal, gente Podemos abrir de novo a nossa câmera Eu confesso que o Rama Eu sempre falei diferente Embora eu ouça o pessoal falando isso Eu sempre falei Rama Como se tivesse um H Depois do primeiro A, sabe? Uma pegada de Rá mesmo Rá Eu achei que fosse assim É, isso Os mantras Eles têm essa característica Também é igual o nome cósmico Na medida em que a gente vai achando a intuação Dele mais correta Você vai também percebendo O potencial de vibração mais elevada Que ele produz Então E quem dirá Várias pessoas Entuando Mantralizando, né De forma De forma harmônica Isso parece que Cria uma reverberação Muito profunda no ambiente Não sei se alguém quiser compartilhar Sentiu alguma diferença Depois de mantralizar Várias vezes Alguém Quer Quer perguntar Alguma dúvida Relacionada A algum específico Eu estou à disposição Esse adonante Eu achei interessante Ele Não adianta Até porque É a primeira vez que eu fiz Mas eu senti Realmente A preocupação Não sei se ele estava Fazendo tudo certo Legal Ótimo Sentiu uma diferença Profunda Na hora Legal Legal E a já falou Haja fôlego Haja fôlego É isso Isso acontece muito Gente No momento A gente vai entoar Tosse Tudo Depende muito Como está também O chacra larínge Nesse momento Então Com o treino A prática A gente vai fazendo A respiração correta Faz a alongada Da sílaba De forma correta Assim A gente vai pegando Não é muito importante A forma não No começo O começo é mais importante Que a gente entenda O potencial Que cada um tem O benefício Que pode trazer Né E Enfim A gente vai Aperfeiçoando Cada vez mais É Decorrendo da prática O meu Oi Pois é Tudo bem Tudo bom Tudo bem Me diz uma coisa Esse mantra Adonai É o mesmo Do Kodosh 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 Adonai Adonai Então Ele foi cortado Só o Adonai Isso A gente está Utilizando Um fragmento Desse mantra Que depende Por exemplo Se a gente pensar No mantra Om Tem também Várias Om Namashvai Isso Tem várias Composições Esse mantra Com o Kada Yoshi Ele é um mantra Relacionado A religião judaica Tem toda Uma conexão Específica Com a questão Da cabalá Enfim É Mas assim A gente vai fazendo Variações Por exemplo Om Às vezes Shanti 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 Om Então Aí Aí São vários mantras Que se compõem Também Por exemplo Isso que eu disse Para vocês Se vocês tiverem Precisando de ajuda Tiverem que estão Né Alguma egrégora Agressiva Em relação a vocês Eu recomendo muito Utilizar a combinação Do nome cósmico Com o mantra Adonais Ele tem uma Propriedade específica Nesse sentido Por mensagem Canalizada Om Se você puder Responder Por que Que a gente Entoa Três vezes Esses mantras E também Já engatando Uma pergunta Qual a diferença Da gente fazer Sozinho Em grupo E num local Específico de poder É isso Legal Bom Falando primeiro Sobre os números Os números Também tem Propriedades Também são Chaves Numéricas Dentro do livro Do cisto O instrutor Do novo tempo Ele traz Quais são as chaves De determinados números O que é simbologia De determinados números Então Dependendo Se a gente Quiser potencializar Alguma coisa Dentro de um trabalho Específico A gente faz Utilizando a propriedade Daquele determinado número Por exemplo O três O três É a manifestação A gente tem a tese A antítese E a síntese Então é como se fosse Um triângulo A gente tem essa capacidade De utilizar Da chave três Sempre nessa questão De conclusão De síntese De conexão Daquilo que representa O três Enfim É amplo esse tema Numerologia Símbolos Em relação aos números Eu costumo utilizar Em alguns momentos A chave set Utilizando o seternário Enfim Utilizando às vezes Doze números Doze mantras Aí depende Daquilo Isso é uma coisa Que a intuição Guia muito Não Faça Três mantras Tais Três tais E um tal A gente vai Fazendo uma combinação De acordo com aquilo Que a gente sente Que deve entoar Então a questão Dos números É nesse sentido Bom A entoação deles De forma Individual Ele vai Ele vai ter O benefício Principalmente em relação Ao nosso campo vibracional Nosso campo eletromagnético E também em relação À energia Dos ambientes O ambiente que a gente Se encontra Principalmente se a gente Quiser fazer uma radiação Uma Cúpula Alguma coisa Um trabalho mais individual A entoação coletiva Ela gera Com certeza Uma Potencialização De energia O resultado É Poder influenciar Um ambiente maior Uma Ou Irradiar Para determinada Para determinada Egrégora Enfim A gente tem Sempre Aquilo que a gente Faz em muitas Pessoas Muitas mentes Somadas Ele vai ter Um potencial Superior E dentro Desses locais De poder Locais De alto Índice De concentração De energia Telúrica É muito É superior O nível De De atuação Que esses mantras Têm Como por exemplo No meio De uma grande cidade Porque esses locais Eles também São potencializadores De energia Então quando a gente Intoa Determinados mantras Nesses locais É Algo Que a gente Também Tem A capacidade De um acesso Uma conexão Superior A nível De consciência Romeu Olá Tudo bem? Tudo bem? Eu vejo Muito Algumas pessoas Mantralizando O OM Por exemplo Fazendo mudras Sim O mudra Ele potencializa O mantra Ele Ele Traz algum outro Benefício Além do Do próprio Benefício Das mudras E do mantra Como que é? Você sabe explicar? Olha É muito utilizado Até pelos monges Até por Diferentes linhas Espirituais A combinação Entre os mantras E os mudras Determinados mudras Potencializa De determinada Forma Existem mudras De proteção Assim como existem Mantras De proteção Existem mudras Que fazem Com que A gente possa Também O yoga Utiliza muito Disso Determinados mudras Para que a energia Flua De determinada Forma Entre eles Claro que Os mantras Eles acabam Sendo mais comuns Para as pessoas Do que os mudras Mas eles São utilizados Também Dentro dos trabalhos Existe um mantra De proteção Mudra De proteção Por exemplo Que é Esses três dedos Como se a gente Fizesse Decretasse Que essa energia Não se aproxima mais Essa energia Está Digamos assim Banida Não tem Não tem a possibilidade De se projetar Até não Então se você vai Fazer um mantra De proteção Como a Ekmanau Dá para utilizar Um mudra Nesse sentido Enfim Aí existe Uma combinação Imensa De mudras E mantras Obrigada De nada Meu Tem uma pergunta Do Luiz Que não veio Hoje Ele deixou A tarefa Para a gente Aqui Legal Apesar que As duas perguntas Eu acho que São similares Ele falou Para a saída Ele vai Uma saída A campo E durante Qual mantra Que ele poderia Entoar Durante o dia Para ele se preparar Para o autocontrole E a segunda pergunta Eu creio que Também é muito próxima Ele fala assim Que o Ricardo Gonzalez Disse numa live Que o autocontrole É muito importante O equilíbrio Para você Entrar em contato Com esses guias E qual seria O mantra Para ficar tranquilo No autocontrole Então eu acho Que é muito similar É isso Olha O mantra Que cria Uma possibilidade De uma estabilidade Maior Em relação A nossa mente É o mantra 1 O mantra 1 Ele é Digamos assim Ele é muito Coringa Nesse sentido Ele pode ser usado Em qualquer momento Então o mantra 1 Ele tem essa capacidade De trazer Uma serenidade A nossa mente Até um estado De maior conexão Até porque Ele é um mantra Bem fácil de entoar Duas letras Praticamente É bem Digamos assim É só o 1 E o M Mais alongados Então Eu indico nesse sentido O mantra 1 Até pela Pela facilidade Que ele tem Dentro do processo De entuação A segunda Primeira pergunta Eu esqueci Eu acabei começando Pela segunda Ele fala Durante o dia Qual é o mantra Antes do autocontrole E no autocontrole Eu entendi Que se ele estiver Com medo Por exemplo Aparecer um guia Na frente dele E ele se assustar Me veio muito Essa ideia De tranquilizar Qual o mantra Que ele usaria No momento do autocontrole Bom Lembrar Sempre que no autocontrole A gente Invariavelmente A gente vai estar lidando Também Com aquilo que Precisa florar A nível interior Que a gente possa trabalhar E assim Os guias É sempre importante Lembrar Que eles nunca Vão se manifestar De uma forma Bruta Onde eles vão Desafiar Nossa mente Nossa lógica E fazer a gente Viver um processo De medo Isso vai Completamente contra O propósito Do trabalho É claro Em alguns autocontroles Até pode ter Alguns ruídos Alguma coisa Assim Que teste Justamente A nossa A nossa mente Em relação A capacidade De controle emocional Que a gente tem Porque o controle emocional Ele é o primeiro passo Da experiência de contato Os guias Eles vão se aproximando De forma muito gradativa Então No dia Ou dentro Da prática Se a pessoa Possui o nome cósmico É um mantra Importante De Entoar Que também Tem a possibilidade De elevar Nossa vibração Mas dentro Desses Todos Que eu comentei Utilizando Tanto que Manaú Contra Adonai Contra Rama Contra Qualquer um Desses mantras Eles vão ser Vão ser produtivos Eles tem Todas as propriedades De elevar Nossa vibração Agora A questão De estabilizar Nossa mente Diz muito mais Relação Com o ritmo Da nossa respiração Do que com a mantra Que a gente vai entoar Então Se existir algum Processo Dentro do autocontrole Para se acalmar Eu acredito Que é um ritmo De respiração Vai ser muito mais efetivo Do que o mantra Em si Posso falar uma coisa? Por favor Eu Eu senti A diferença Em todos os mantras Mas o E que Manaú Foi o que eu senti Maior Calma Eu achei Que ele acalma Ele deixa A mente A mente Fica serena Muito tranquilo Legal Esse é um mantra Bem importante Dentro dos trabalhos E a nível também De conexão Onde parece que a gente Cria uma camada extra De conexão Com a nossa mente De serenidade Então ele Ele tem essa característica De proteção No campo mental Os outros mantras Por exemplo A gente vai fazer Uma cúpula de proteção A gente faz uma cúpula Astral de proteção Então Dentro da nossa mente É constantemente Bombardeada Por um Por muita informação Então isso cria Muitos pensamentos Pensamentos que não são nossos Pensamentos que a gente Atrai por ressonância De vibração Então Sim É um mantra Que também ajuda A gerar também Essa estabilidade Romeu Por favor Opa Posso fazer Uma pergunta A respeito de Alguns outros mantras Que eu conheço E que eu queria saber Se Se você Tem alguma coisa A dizer a respeito deles É o mantra I-A-O E o mantra A-O-M A-O-M Eu acho que é uma variação De O-M Agora o I-A-O O I-A-O Para mim é novidade Esse é interessante Mantras Existem muitos Diversos É assim Mas esse O A-O-M É uma variação Até uma intuação Na verdade Ele é o mesmo mantra Do O-M Mas é com Uma intuação Um pouco diferente Sim Ele é A-O-M Ele é como se fosse Também Eu já vi muita gente Propagando esse mantra Como se fosse Mantra de propagação Mas esse outro Eu não sei Nem comentou Como que entrou Esse outro É I-A-O Sim I-A-O Legal I-A-O Tem alguma origem Ou algo Sabe É É muito conhecido Nos meios gnósticos O que eu conheço Também Legal Rosa Cruz Rosa Cruz Rosa Cruz Gnóstico e Rosa Cruz Legal A Yasmin está com a mão levantada Yasmin Fica à vontade Não Eu pedi para você Explicar mais Explicar mais Sobre o mantra E a meditação E a utilização dele Com a meditação Com o cubo Quadridimensional O hipercubo O hipercubo Legal O zinuru Então ele tem essa característica De ser um mantra De ser um ponto de conexão Entre as dimensões Então propriamente O hipercubo Também é um exercício Que o Ricardo Gonzalez Recebeu dos guias De a gente criar Esse movimento Entrar Fazer Entrar Tem toda uma forma Específica Que o hipercubo Se mexe Mas também é um mantra De a gente se conectar Com a quarta dimensão Então é como uma forma De a gente se conectar Conectar a terceira Fazer uma ponte Entre a terceira e a quarta dimensão E a gente se conectar Com o nosso eu De quarta dimensão Digamos assim Então tanto o mantra Quanto a meditação Do hipercubo É justamente Nesse sentido Tanto que na hora Você deve conhecer A condução do Ricardo Gonzalez Nesse sentido É utilizado o tempo todo O zinuru Para cada uma das etapas Dentro da meditação Do hipercubo Até que a gente Se projeta A uma oitava acima A gente tem uma experiência A nível de quarta dimensão De consciência Eu fiz Que a Vera Passou Um arquivo Do Que tem A imagem Do hipercubo Com um mantra Né? Isso E aí Aquele ritmo Eu acabo Não conseguindo seguir O que eu faço É três Três rodadas Do cubo Para cada lado Três vezes Um mantra Sim É que aquilo ali A gente É mais Para uma criação De matriz mental De como fazer A experiência em si Né? Para a gente ter Também A dimensão Que ele Vai para cada um Vai se movimentando Para cada uma das direções Tem toda aquela Propriedade Rotação Né? Enfim Mas aquilo é mais Uma criação mental Assim De uma matriz mental De como fazer A prática em si Né? Mas é É uma prática Que é muito legal Quem não fez Eu indico bastante A meditação Do hipercubo Ela é Ela é bem profunda Já trouxe Vários Vários resgates Aí importantes Flávio Fica à vontade Flávio Boa noite Romero Olá Uma pergunta Como é que a gente Faz Tudo bem Como é que a gente faz Para determinar Ou descobrir Se determinado Lugar Região Ou cidade É um local De poder Como é que existe Alguma técnica Alguma maneira Para descobrir Olha É interessante A sua pergunta Né? Dentro Da Do processo Da história Do plano Cosmico Do projeto Terra Então existiram Esses locais Que foram construídos No interior Do planeta Chamados Retiros Da fraternidade Branca E esses locais De poder Eles foram Eles Estão Nesses locais Como se fossem Aqueles pontos De grande índice De energia telúrica Como se fossem As veias Eletromagnéticas Do planeta Aquelas linhas De lei Que se cruzam Então esses pontos É muito É muito possível A existência De portais Naturais Ou da possibilidade De criação Por parte Dos guias Ou dos Interterrenos De portais Artificiais Até o interior Dessas bases Porque eles Ficam em um local De transição Entre a terceira E quarta Dimensão Então eles Necessitam Que tanto as bases Dos guias Quanto os retiros Da fraternidade Branca Fiquem em determinados Pontos De energia Dentro do planeta Onde seja possível Essa conexão Ainda mais profunda Então os retiros Se encontram ali Então a gente Vai descobrindo Onde que eles estão Relato de Bom Capija del Monte Serra do Roncador Serra da Portaria Urubici Determinados locais Da Amazônia Peru Tanto lá As cordilheiras Quanto a região De Marcauace Lago Titicaca Vulcão Delicancabur Enfim Existem vários locais Que você vai começar A perceber Que esses locais A energia Aflora de forma Tão mais intensa Que a gente tem Que ter um nível De equilíbrio emocional Um nível De A possibilidade De elevar Nossa vibração De maneira muito profunda Tanto que É indicado Para a gente Que a gente está Nesses locais Ou está em alguma Expedição Alguma coisa assim A gente perceber Que o nosso emocional Começa a aflorar Demais Nesse sentido A gente começa A acentuar Por exemplo O nome Cósmico Estabilizar Nossa vibração Não permitir Que a gente Entre numa catarse Emocional Em locais Assim Porque eles São amplificadores Eles amplificam O nosso estado De elevada vibração Ou a nossa Baixa vibração Também A gente tem Um processo emocional Profundo Então são lugares Então são lugares Muito mais intensos Do que Outros locais Convencionais Sabe Ô meu Você falou um nome Que me Chamou a atenção Você falou Urubici Em Santa Catarina Ah é Urubici Saindo da Catarina É Esse local É Muito Muito energético Tem algum ponto Específico lá Que você conhece Eu conheço A região Urubici E Grão Pará Fazem parte De toda uma Existem O local Chamado Vale das Pirâmides Sagradas Entre Grão Pará E Urubici Existe uma pirâmide Gigantesca Lá Coberta Por vegetação Perfeita Perto do Serra do Corvo Branco Exatamente Perto da Serra do Corvo Branco Entre a Serra Do Corvo Branco E o Morro da Igreja Sim Exato Estive lá Na semana passada Olha aí Que beleza Sentiu diferença Na energia do lugar Ou não? Eu quase comprei Uma chacra No sítio Lá Dois anos Atrás É mais amável Obrigado Sim Não É um lugar Muito especial Um lugar muito especial Dizem Que O O O O Oscar Um Antigo Contatado Aí Até da Dos Interterrenos E tal Quando ele foi convidado Para ter um contato físico Com um dos mestres Lá da Serenidade Branca Foi indicado Para ele ir até Urubici Então Tem muita coisa Tem muita coisa em Urubici Tem sim Eu já tive uma expedição em Urubici Não foi tão longa Foi de três dias Mas Foi bem interessante Outros membros do grupo Do grupo de expedição Já foram para lá Também E É um lugar Bem especial Lá no No Instagram Do História Perdida Que você e o Renê Sobre as expedições História Perdida Esse nome Né? Isso Esse mesmo Isso mesmo História Perdida Eu vi uma Em uma das Umas fotos Lá Que vocês encontraram Numa caverna É A estrela O cinto de rama A estrela desenhada E Isso É Aleatório Chegaram Estava Bem Como é que foi isso? Na verdade Isso aconteceu Na Serra da Portaria Em Paralona Goiás Né? Existia Existia Quando Quando os meninos Eu tava Com o grupo Dois Que tava Na Serra do Roncador Então o Renê O Thiago E o Marcelo Tavam na Serra da Portaria Quando eles chegaram Nesse lugar Fizeram Inclusive Uma pequena escalada Ali nos paredões Pra chegar Numa caverna Que fica Elevada Assim Eles chegaram Lá dentro E tava o símbolo Desenhado na pedra O símbolo Da Justamente Esse símbolo Que eles estavam se referindo E Não tinha sido Eles Que fizeram Não Eles Tanto fotografaram Pra eles Foi uma baita Confirmação Ali Do que a gente Tava trabalhando Outra curiosidade Também Foi que Quando a gente Tava indo Pra lá No caminho A gente parou Fazer um trabalho Relacionado A A conexão Dessa linha Energética Dessa malha Energética Utilizando os rios E ali No Rio Paraná Quando a gente Foi fazer Ali Que era justamente Na divisa Ali Entre Entre Guaíra Ali Aquela região Ali O início Do estado De São Paulo Ou do Mato Grosso do Sul Agora não me lembro O certo Qual que é a divisa Também Estava desenhado Esse mesmo símbolo No chão Na terra Justamente Onde a gente chegou A gente tinha que Fazer esse trabalho Então Acontece um nível De experiências Ali Que desafiam Nossa lógica Tridimensional Nossos irmãos Extraterrestres É Bem Interessante O que acontece Foi uma sincronia Incrível Meu Aproveitando Essa questão Dos nossos irmãos Extraterrestres Que o Flávio Colocou Eu percebo Que quando a gente Faz a mantralização Do rama Ou quando a gente Faz uma saída A campo Ou quando a gente Faz uma abertura De reunião A sensação Que eu tenho Que parece Que é o momento Que a gente Convida também Eles Então eu queria Que você falasse Um pouquinho Isso Desse mantra Rama Sei que você já Falou Mas eu sinto Ele muito forte E o rama Ele tem Essa característica Porque se a gente For pensar Aquilo que Envolve Além da energia Que a gente Produz Cada um Dos sete chakras A gente recebe Também uma Grande quantidade De energia cósmica E uma energia Planetária Então a gente recebe Energia planetária Principalmente chega A partir do primeiro chakra Energia cósmica A partir do sétimo Então esses três campos Somados Nosso campo eletromagnético Formado pela energia cósmica Energia planetária E a energia Dos nossos chakras Então o mantra Rama Ele tem a possibilidade De fazer Essa conexão Da energia cósmica Com a energia planetária E também É o nome Do projeto Que existe De contato Em relação São os guias Então Quando a gente Entoa Esse mantra Também é como Se existisse Um selo Energético Dentro do processo Do início De uma abertura De cúpula Por exemplo Então É um convite Ao trabalho Justamente Tanto com Os guias confederados Que são Também Essa energia cósmica São os representantes Do cosmos Quanto Da intra-terra Os intra-terrenos É a sinergia planetária Então É uma conexão Com ambas Com ambas As fontes De conhecimento Amanda Tem alguma pergunta Amanda? Tem Gente O meu Eu não sei Se vocês já falaram Isso no começo Eu me ausentei Um pouquinho Para a cozinha É Um mantra Que eu vejo Sempre na saída De campo Eu queria saber A importância dele E o resultado dele É o mantra Amar Amar Legal Legal Eu tinha até esquecido Desse mantra Ele é muito comum A gente fazer Nas cenas de campo Também o mantra Amar Porque é justamente A invocação Dessa energia Do amor É a conexão Com a energia Mais forte Que existe No universo Então o amor É a energia Que nos permite Uma conexão Superior E o amor Tem a propriedade Também De purificar Nossa vibração Das emoções negativas Dos pensamentos negativos Das crenças limitantes Paradigmas Então dentro Desse trabalho Relacionado aos grupos A intuação Do mantra Amar Ele é muito Importante Justamente Quando Seja necessário Atrair Perante o grupo Ou perante a própria pessoa A energia do amor A intuação dele Também É bem simples É bem tranquilo Legal Gratidão Por trazer mais esse Porque esse eu tinha esquecido Alguém tem mais Alguma pergunta Gente Eu tenho Romeu Olá Meu nome é Neide Tá me ouvindo? Olá Olá Eu Eu Sempre ouço Que Rama é Amar Ao contrário E E vi a mudança Do nome Se não me engano Do site De rama Com H Para rama Com H Mas na verdade Assim Eu fico observando Esse nome E a minha dúvida É Se isso tem a ver Com o sânscrito Qual é a origem Desse nome Ele Ele Desde o início Do processo Do contato Ele simboliza Sol na terra Ra Simboliza sol Na terra Então É dentro desse sentido Que 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 foi construído Assim A questão do H Porque daí tem a questão Dos grupos de contato Do exterior Do grupo de contato Internacional De rama Utiliza O H Que é simbolizando Essa energia Entre Ra e Ma E a humanidade No centro Então É É Característica Mas Dentro da intuação Ou do mantra Em si Não faz Nenhuma diferença Mas Por uma questão De De uma De uma conexão Assim Ou até Uma certa Padronização Com os grupos De contato Fora do Brasil Entendi É uma função Bem objetiva Mesmo Isso Isso Posso fazer um adendo Por favor É que no sânscrito Não é rama É rama É rama É verdade É verdade Rama rama Mas é a mesma escrita É a mesma escrita De certa forma Eu acho que Se relaciona Eu acho que sim Até porque Dessa forma Que você falou Faz sentido Aquele R Alongado No início Rama É É o R do sânscrito mesmo É rama Rama Por isso que começa Com essa rama Eu queria fazer outra pergunta Desculpa Por favor É sobre O Rio de Janeiro Eu sou do Rio E O Rio de Janeiro Tem algum lugar De poder Que é Conhecido Visitado Eu penso na Pedra da Gádia Aqui Para quem está na capital Isso Sim Até os membros Do grupo de expedição Fizeram um trabalho De conexão com o cristal Ali na Pedra da Gádia E tal É bem interessante Eu sei que em Teresópolis Tem bastante Tem um lugar Bem intenso A nível de Poder Também existe um local Que é uma serra Agora eu esqueci o nome Mas é na divisa Do Rio com São Paulo Ali dos estados Terra da Mantiqueira Deve ser Itatiaia 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 Tem uma parte de bocânia A bocânia É para o lado Para quem vai para o Rio Para o lado direito Aí o lado esquerdo Você tem a serra da Mantiqueira Que faz a tríplice fronteira Ali Eu acho que ele está falando De Itatiaia mesmo Do pico das agulhas negras Negras As prateleiras As prateleiras Esse mesmo Exatamente Esse local Isso Mas olha Não sei se você já chegou a ir lá Eu nunca fui Particularmente Nunca fui Esse espaço Ele é bem forte Só que ele é hostil Eu vejo como hostil A montanha é hostil Desde que você começa a andar nela Sabe É Não quer você ali É que geralmente Os locais de Serra dos órgãos Não é Não Serra da Mantiqueira É Serra da Mantiqueira É que É que esses locais Eles têm uma proteção Existe um nível de proteção Em relação a esses locais De acesso aos retiros Da fraternidade branca Então eles Eles têm uma proteção A nível mental Por isso quando a gente vai Para esses locais A gente faz uma preparação A nível de alimentação Preparação física Mental Espiritual Durante meses Antes assim Para a gente chegar Com a vibração mais elevada Possível Sabe Porque o que acontece Esses são os lugares Potencializadores Então a sensação Às vezes que ele é hostil É porque É necessário Realizar um pequeno trabalho Antes de entrar Pedir acesso aos guardiões De lugar Tem todo Uma É que o parque É muito grande Eu falo mais especificamente No Pico das Agulhas Negras Que é aquela região ali Que ela Até a vegetação Ela é agressiva É bem difícil Mas tem locais lá Incríveis Que é a Serra Serra Fina Prateleiras Que ali Você percebe Que é Que é diferente A energia É que ficou muito estímulo Ficou muito estímulo A minha vida Quero muito conhecer E sabe gente Uma coisa que eu percebi Muita relação Assim com os lugares Até O Pico do Do Gavião Ali em São Tomé das Letras Também é um local militar E muitas vezes Eu percebi Também Ali também Urubici Um do principal local Na altura Também é um lugar De base de exército Assim Você pode ter certeza Gente Que eles sabem Dessas coisas também Porque Não é à toa Que determinados locais Hiper energéticos Também tem algum tipo De trabalho Desses órgãos Desses órgãos militares Isso é muito comum Pedra furada lá Pedra furada Exatamente Ali na Monte Cristo Em Garuva Também Monte Cristo Em Garuva Tem um alinhamento Ali Acho que é O Cantagalo Cantagalo Castel dos Bugres E Monte Cristo Isso Um dos nossos grupos Já foi E já esteve lá também É Já fui lá também Fazendo trabalho Esse lugar A Serra do Mar Como um todo Ali Ela é Um local Que tem muita história Ali Tem muito Muito avistamento Também Muito avistamento E tem E pode ver É um lugar Em si Com um clima Bem atípico Muita serração Muita neblina Ali acontece muita coisa Ali acontece muita coisa No estado de São Paulo Naquela região do Mosaico Do Petar Também Essa eu não conheço Essa eu ainda não ouviu falar Aonde fica? É a divisa do estado De São Paulo Com o Paraná No sul de São Paulo Ali Isso Registro Isso Eldorado Eldorado Tem Olha A cidade de Eldorado Tem a Caverna do Diabo Aqui é uma caverna bem grande Para São Paulo Para essa estrada Então Quando eu estava fazendo Eu estava indo Facilitar uma saída de campo Do grupo de São Paulo Ali em Guararema Eu Foi uma das naves Que eu vi de dia Eu justo estava O dia estava recém amanhecendo E eu tive a oportunidade De ver uma nave Exatamente nesse lugar Na divisa de São Paulo Com o Paraná Foi bem especial Uma nave de dia Foi bem Bem contundente E agora que você está me falando Faz todo sentido Porque é ali Você pode contar para a gente Qual o tipo de nave Que você viu? Ela era uma nave Prateada Esférica Assim Não era muito grande É tipo Como se fosse Né Não sei definir Se ela era Dependendo do ângulo Que eu vi E tal Mas ela me parecia ser Digamos Uma Como um prato Assim Essas menores Assim E ela Ela brilhava Bem contundente Em prateada Foi Foi bem interessante Não era uma nave De porte grande Assim Era uma das pequenas É Romeu Eu não sei se alguém Tem mais alguma pergunta Aliás A gente sempre vai ter Né Mas até Convido o Romeu Para em outros momentos Vire Até para fazer outros temas Né Claro Com certeza É muito interessante Esses locais de poder Eu sugiro também A gente terminar Com o Antramar Que você Pôr para a gente De repente A gente fazer Agora não sei Se alguém quer fazer Alguma pergunta Antes de Se a gente para a gravação Ou não Enfim Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a Eliane Quer fazer Mas acho que ela está sem áudio Ah, a Eliane Põe aqui no chat Vamos ler lá, gente A Eliane perguntou Podemos fazer vários mantras De uma só vez? Claro Pode sim Faz aqueles que está Que vem na intuição Eu tenho determinado Momento do meu dia Quando eu fazer Uma prática De meditação Matinal Eu faço Quantos mantras Eu achar Que necessito Não tem um limite Uma quantidade Que não pode fazer Algo assim Até, por exemplo Para vocês terem uma ideia Quando o Cisco Veio aqui para Guarapava A gente fez Aquele encontro Aqui em Guarapava Quando ele veio A gente fez 108 vezes O mantra 1 Seguido Imagina 108 vezes O mantra 1 Ele contava Com o Japamalo O relato Dos experiências Os mais variados Gente que sou do corpo Contato Recepção de cristal Nome cósmico Teve de tudo Nessa prática Isso foi numa saída a campo? Foi numa saída a campo Aqui em Guarapava Quando ele esteve aqui Se eu não me engano Em 2016 Por aí Bacana O poder de mantralizar Coletivo É muito maior É muito maior Exatamente Bom, se vocês toparem O Romeu nos conduzir A gente podia Fechar com a Mar Depois a gente Encerra a gravação E já de antemão Agradecer ao Romeu Pela toda Atenção Compartilhar Esses conhecimentos Para a gente Está sendo muito especial Espero que a gente Possa colocar em prática E juntos Acho que é o principal Com o mesmo objetivo É o que a gente Aprende muito no ramo Juntos A gente consegue Se desenvolver Muito 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 mais forte Trabalhar muito Essa questão da comunidade Eu sinto que é um tema Que vem Tema que vem Também É isso Eu acho também Que uma coisa válida Dizer sobre o mantra É também aquele tom Da intenção Que a gente coloca O que a gente gostaria Também Qual a intenção Pela qual a gente Está mantralizando algo Isso também gera Gera um efeito Em cadeia Nesse sentido Bom Então Vamos fazer assim Vamos fazer uma 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 entuação Coletiva Do mantra Mar Três vezes Vou fechar a câmera Aqui Só para a gente fazer Depois a gente Se pede melhor Vou fazer uma vez Só que dessa vez A gente entoa Três vezes seguidas Todos juntos Eu faço uma vez Sozinha E nós todos Três vezes De forma coletiva Então a entuação Do mantra Mar É bem simples Todos juntos Inspiramos Mar 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 Amor 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 Acho que é bom fechar Essa gravação, Amanda Acho que vai cair daqui alguns minutinhos Muito bom Gratidão, Romeu